Não sei o nome, vamos lá, vamos seguir na ordem. Fala tio Chico, tudo certo? Oi fi! Eu acho que faz uns 3 meses que eu não vejo uma live, falta de tempo, mas trabalhando bastante, tem isso que importa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá fi. Vendo recentemente seus vídeos falando sobre a Bajaja, a Raul Ju, essas motos importadas, vem uma pequena dúvida na minha cabeça. Será que essas motos não tem muitas peças paralelas, porque elas não tem concessões para outras fabricantes fabricarem essas peças? Porque vamos lá, hoje você vai no mercado tem um monte de peça da Honda e Yamaha, para as baixas cilindradas. De várias marcas, vários tipos, vários preços. E que nem você mesmo falou em alguns vídeos, essas empresas pagam royalties para as empresas principais. E será que não é por isso que a JTZ não consegue colocar peças paralelas no mercado? Será que a Bajaja, já que há um tempo, não vai ceder esses royalties? Será que não vai ceder essas opções de peças para outras marcas? Eu fico me perguntando isso, às vezes. Amiguinho, um beijo para você, tá? Não tem seção de royalties. Royalties são pagos. Não tem seção. Você paga, tá? Você vai lá. Ó, eu sou uma fábrica. Eu quero fabricar guidão para dominar a 400. Tá bom. Custa tanto os royalties. Você vai ter a seção. Você vai pagar. E aí você paga e eu libero você fazer guidão oficialmente para dominar a 400. É isso. Não tem almoço grátis. Mas eu entendi o que você quis falar. Provavelmente você assistiu o meu vídeo de mercado de peças. Mas eu vou repetir, tá? No vídeo está bem claro isso. Mas eu vou repetir. Na realidade, está bem claro mesmo, velho. Só falta desenhar para poder mostrar para vocês. É porque assim, velho. Pô, eu fiz dois vídeos falando de peças, do mercado de peças e você não entendeu. Mas eu vou explicar. A JTZ e outras marcas que cá estão, como o Royal, elas ainda... A JTZ não tem interesse nenhum de fazer isso porque faz parte do business deles, tá? Porque seria fazer royalty de um terceiro. Por exemplo, as peças são fabricadas lá na China, pela Hao Zhu. A JTZ, ela é um intermediário. Então, se eu quiser fabricar motos, as peças da JTZ, eu vou ter que pagar a JTZ que vai pagar para a Hao Zhu. E aí isso fica muito caro. Isso não vale a pena. Então, o que a JTZ faz? Ela ganha, ela lucra com essas peças. Então, faz parte do negócio. Tá errado? Tá certo? Não. É o negócio deles. Não tem certo ou errado. Tem se o negócio é bom ou não para a JTZ. Ponto final. Honda. Por que que para a Honda vale a pena? Porque a Honda vende mais de um milhão de motos por ano. É muita moto. Então, sobra moto fora as milhões de motos que já estão circulando. E que já saíram da garantia. Então, o que a Honda pensa? Eu sou gigante. Eu tenho mais de 70% do mercado. Eu vendo um milhão de motos zero quilômetro por ano. Meus concessionários, 1.100, estão bem servidos na garantia. Mas eu tenho mais milhões de motos que estão rodando aí com a minha marca. Então, eu licencio empresas a fabricar essas peças. Eu ganho mais dinheiro. Ha-ha! E tem melhor. Eu estou tentando falar de uma forma tão simples para todo mundo entender sem precisar desenhar. E aí, quem achar que eu estou sendo arrogante, o baralho é porque, pô, às vezes cansa você ficar repetindo a mesma coisa. E não entra na cabeça do Zé, entendeu? Então, eu vou, da próxima vez, trazer um tabuleiro aqui para poder desenhar, para a galera entender. Porque é simples, gente. Não tem outra coisa. A Honda, ela consegue maximizar o lucro dela porque sobra. Porque ela é gigante. E porque o negócio dá dinheiro até mesmo para as motos que já estão vendidas há anos que estão aí rodando. Milhões. Então, ele pensa, eu vou licenciar a peça. Aí, a fábrica do Zé, da Maria, do Tião, que quiser fabricar a peça, eu licencio. Me paga aí os royalties e você pode fabricar pinhão, guidão, roda, o baralho. Não tem problema não. Vai lá. É paralela. Peças paralelas. E eu ganho dinheiro. E eu continuo ganhando dinheiro com a Moto Zero. É melhor ou pior do que a Hauju? Não. Mas é o negócio da Honda. A Honda ganha mais com isso. Porque a Honda tem mais volume. Agora, vamos para a Royal. A Royal é pequena. A Royal é menor do que a Hauju. É menor do que a JTZ. A Royal sequer tem montadora no Brasil. Não tem. Agora que eles botaram uma linha de montagem, utilizando a linha da DAFRA. Então, a Royal é um cocôzinho nesse mundo. A JTZ, ela se utiliza da mesma estrutura da JTZ, que está há 30 anos em Manaus. 30. 30. 30. Então, a JTZ, ela está lá usando a mesma estrutura. Know-how, toda a expertise que foram acumuladas por 30 anos pelo Joca, pelo João Toledo, montando Suzuki. Então, os caras têm muita experiência. São safos. É um negócio deles. Eles entendem desse negócio. Só não sabem precificar a moto. Mas eles entendem. Então, esse é o negócio deles. A Royal. A Royal chegou aqui no Brasil querendo lucrar, maximizar ao máximo nas peças. Então, eles fizeram o quê? Botaram motos mais baratas para atrair o consumidor. Esse era atrativo. Mas eles venderam peças caras. Porque essa é uma das grandes lucratividades da Royal aqui no Brasil. Peças e serviços. Só que o serviço vai para os concessionários. Então, quando eu quero... E eu estou tentando novamente falar de forma muito simples para todo mundo entender. Eu quero ser o concessionário Royal. O que eu faço? Eu tenho que falar com a Royal Brasil. Dizer, tá, eu quero ser o concessionário Royal. Aí, a Royal Brasil fala, tá, me manda aí tudo que você tem. Se você tem condições, bens e tal. Se você tem condição de ser o concessionário. Mando para eles, eles dizem, beleza, você vai ser o concessionário. Agora, você tem que achar um local. E você tem que comprar todo o mobiliário comigo. Ferramental, mobiliário, é tudo com eles. E, quando você tiver com a concessionária montada, você tem que comprar X quantidade de peças comigo. Não é com outro caboclo. Porque... Mas não tem peça paralela? Não. Você só vai comprar com a Hebra. Royal Winfield Brasil. E só comigo. E você tem que comprar 100 caixas de pastilho de freio por mês. Vou dar um valor aqui, louco, tá, gente? 100 caixas de pastilho de freio por mês. 5 mil litros de... 100 mil litros de óleo. Eu estou dando aqui valores, tá? Tudo com a Hebra. Royal Winfield Brasil. Tudo isso. As peças, tudo. Você tem que comprar uma quantidade X mensal comigo. Todo mês. Se você não comprar, aí vai dar zerda. Porque a gente está no nosso contratinho lá. Essa é a lei Ferrari. Entendeu? E aí, o concessionário, ele tem que lucrar com o serviço e comprando peça e vendendo essa peça com a Hebra. E como é que a Hebra, Royal Winfield Brasil, ganha dinheiro? Vendendo peças fabricadas na Índia. Não adianta eles fazerem uma fabricação aqui no Brasil. Porque a Royal India não tem planos ainda pra isso. Sequer tem uma fábrica. Sequer tem uma montadora. Então, essa é a grande questão. Tá certo? Tá errado? Não sou eu que vou dizer, nem você. É o negócio deles. Mas o mercado vai dizer se vale a pena ou não. A Royal não está valendo mais a pena. Pra algumas pessoas. Por quê? Porque passou do limite tolerável financeiramente falando. Se a classe média podia comprar uma Royal e ficar de boa com a manutenção, a classe média já está começando. Opa, peraí, velho. Essa moto está ficando bem cara pro meu bolso. Eu posso comprar, mas a manutenção está ficando muito cara. Então, eu vou rever isso aí. Esse é o ponto. Mas é soda, porque eu já fiz dois vídeos sobre peças. Eu tento falar o português mais simples possível pras pessoas, mas as pessoas não entendem, velho. Eu vou fazer desenhando com o tio Chico. E eu não estou nem aí se as pessoas... Ah, você é impaciente. Você não entende. Pô, velho. Não. É porque eu faço vídeos muito relevantes. Falam de coisas que pouca gente fala. Que é mercado, peças. Como é que funcionam as coisas. Você vai lá pro canal de Zecu. Ele vai ficar fazendo análise de adesivo, porra. Só falta ele falar qual o taque do adesivo. Aí você vai perguntar pra um bunda suja desse. Ele não sabe nem o que é taque. Pergunta pra um merda desse aí que fala de adesivo. O que é taque? Taque. Taque de adesivo. Ele não sabe nem o que é taque. Procura aí no Google. Adesivo. Taque. Taque é qual é a capacidade de aderência desse adesivo. Entendeu? Um merda desse nem sabe. Ele vai falar do design, do adesivo e tal. Se é cabriocrático ou não. Agora bota um doido desse pra falar do porquê das coisas. Não sabe. Porque ele é limitado a só falar daquilo ali, das cores, do adesivo, do design lá, das coisas lá, tudo. E não passa disso. Aí quando eu tento mostrar uma parada pra vocês muito mais profunda, respeitando vocês como seres pensantes, aí vocês ficam viajando, olhando pro céu, olhando pra pariu. Porra, velho. Se lascar, velho. Desculpa aí, papais e mamães. Zuta que lariu, tá? Eu falei isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.